Nossa, Branca de Neve está prestes a se tornar mamãe. Pobre anões, ela já era ruim o suficiente para lidar. Ela ficará ainda muito pior quando estiver grávida. Doutora Smith nunca teve um paciente assim antes. Ariel, a pequena sereia. Ela está tão feliz. E no oitavo mês de gravidez. Finalmente, ela está fazendo ultrassom. Eu me pergunto quem ela tem em sua barriga. Quem é? Rápido, por favor. Há muito tempo que sonhamos com o nosso bebê. Parece que o médico está em choque. Há algo errado com o equipamento? Eu não entendo. Parece que Ariel vai ter... Peixes? Ela está tão feliz. Eles são tão fofos. Olha, eles não se parecem comigo? Como duas ervilhas em uma vagem. Sim, sim. Exatamente. A sereia grávida sempre quer algo delicioso. Rolinhos de sushi, talvez? É disso que preciso. Outro, por favor. Tão saboroso. Isso é delicioso. Isso é delicioso. Ah, não. O que eu estou fazendo? Eu estou comendo peixe. Eu não deveria fazer isso. Eu nunca fiz isso antes. Mas eu quero tanto. É tão delicioso. Mas é tão triste. Só mais um. Eu não posso acreditar que estou fazendo isso. Mas é tão delicioso. Ai, o tempo passa tão rápido. Aqui está o dia especial. Pobre príncipe. Ele está tão estressado. Por que demora tanto tempo? Algo está errado. Aqui está a médica. Finalmente. O quê? O que está comendo? Esses são os meus filhos. Como você pode? O que você tem? Recensão sanduíche de caviar. Calma, papai. Está tudo certo. Eu vou explicar tudo. Eu não entendo. Ok. Vou esperar. Onde ela está? Aqui estamos. Tudo bem, papai? Você está pronto para conhecer seu bebê? Uhum. Sim, claro. Aqui está. Só tome cuidado. Que lindo peixe. Isso é um milagre. Ela tem os meus olhos. Ela não é linda. É a primeira vez para nós. Isso é certeza. Meu doce bebezinho. Você é o peixe mais fofo. Rapunzel também está tendo um dia especial. Doutora, me ajude. Acho que estou em trabalho de parto. Acalme-se. Respire. Isso dói. Faça alguma coisa. Não se preocupe. Eu vou te ajudar. Eu não aguento mais. Faça algo. Apenas não entre em pânico. Eu preciso verificar sua frequência cardíaca. Uhum. Parece que você está em trabalho de parto. Era isso que eu estava dizendo a você. Apresse-se, doutor. Não fique nervosa. O principal é respirar bem. Posso ver o bebê. Não. Apenas o cabelo dela por enquanto. Uau. Que trança enorme. Eu não posso acreditar no que estou vendo. Isso é impossível. Me pergunto quanto tempo vai demorar. Por que está demorando tanto? Ei, doutora. Como vai? Parabéns. Você tem uma filha. Embora eu não a tenha visto ainda. Mas já é óbvio. O cabelo dela é lindo. E dá para notar de onde ela ganhou esse cabelo. Oh, não. Rapunzel número 2. Vamos gastar todo o nosso dinheiro em escovas. E aqui está a Cinderela. Ela também está grávida. Já se passou muito tempo desde que experimentei os meus sapatos favoritos. Espera, o que é isso? Eles são muito pequenos para mim? Não pode ser. Venha. Fique no pé. E se eu fizer isso? Não importa o quanto você tente. Não encaixa. Eu não posso ser Cinderela sem o meu sapatinho. Querida, há algo de errado? Ah, entendi. Acho que consigo te ajudar. Olha só esses chinelos lindos. Perfeitos para pés inchados. Sapatos confortáveis para princesas grávidas. Ah, eles são tão fofos. Quer experimentar? Então... Eles são perfeitos. Confortáveis como chinelos de verdade. Então, quem foi ver o médico dessa vez? Bela e sua fera. O casal está muito preocupado. Eles querem que o bebê se pareça com a mamãe. Doutora, me diga uma coisa. Ele é lindo, certo? Sim, não se preocupe. Ele é maravilhoso. Doutora, tem certeza que ele não se parecerá comigo? Não se preocupe. Ele não se parece em nada com o pai. Sem feras. Você terá um bebê normal. Isso é maravilhoso. Estou tão feliz. Ele não se parece com você de jeito nenhum. Impressionante. Oh, eles são tão fofos. Que belo casal. É hora de ir para a cama. Boa noite, Bela. Oh, sua barriga não a deixa descansar. Como ela pode encontrar uma posição confortável? Não, isso não vai funcionar. É como tentar dormir em cima de uma melancia enorme. Então, o que eu faço? Estou com tanto sono. Oh, querido, você é tão macio. Ótimo. Assim é muito melhor. Muito confortável. Finalmente consigo dormir um pouco. Doutora, me ajude. Eu realmente preciso dar a luz antes da meia-noite. O quê? O que há de errado? Por que você está tão preocupada? Deixa eu te explicar. Eu preciso fazer isso antes da meia-noite, entendeu? Resta tão pouco tempo, porque exatamente às 12 horas, algo terrível vai acontecer. O que vai acontecer? O que você quer dizer? O bebê vai virar uma abóbora. Você já criou uma abóbora? Tá certo. Então, vamos nos apressar. Ok, entendi. Bom, com certeza vamos inventar algo. A barriga de Jasmine está ficando grande. Cresce muito rápido. Agora ela não consegue usar a cropped. Ela quer se cobrir com alguma coisa. Acho que vou precisar de um vestido novo. Esse tecido é perfeito. Maravilhoso. Esse é um vestido tão mágico. Durante a gravidez, seu corpo muda. E seus desejos também. É bom que você tenha uma lâmpada mágica com um gênio nela. Ele está aqui, pronto para realizar qualquer desejo. O que minha alma quer? Minha alma quer... Sanduíches com sardinha e chantilly. Sério? Como quiser. Perfeito. Isso é delicioso. Eu sonhei com isso o dia inteiro. Parece uma... Incomum, combinação. Nossa, como você vai comer isso? Perfeito. Mas isso não é tudo. Eu quero piqueles com pasta de dente. O que você quiser. Incrível. Isso é delicioso. Você vai mesmo comer isso? Sim. A gravidez muda as pessoas. E as princesas também. Ai, que delícia. E aqui está o seu bolo e... Giz. Ótimo. É disso que preciso. Tem o gosto perfeito. Sério? Talvez eu deva experimentar. Isso é nojento. Como você pode comer isso? Tô cheio. Tá tão quente. Preciso de um ventilador. Vamos trabalhar. Acelerando. Aí está. Não, não. Para. Espere. Minha bochecha esquerda está muito quente. Sopre sobre ela. Não, espere. Você está fazendo isso errado. Agora é minha bochecha direita. Manda ver. Não. Pare. Você está fazendo isso errado de novo. Você está brincando comigo? Já tive o suficiente. Gênio. Onde você vai? Eu tenho mais muitos desejos. Não, Jasmine. Me ligue quando você der a luz. Olá, Branca de Neve. Você gosta dessas maçãs? Você vai se lembrar da bruxa malvada em breve. E você vai me implorar por misericórdia. Aqui está. Pegue isso. O tempo está maravilhoso hoje. Uma maçã. É tão bonita. Eu tenho o que comer. Ah, que delícia. Que sabor interessante. O que você adicionou a ela? Me deu uma garrafa desse tempero. Perfeito. Eu vou pegar. Você se importa? Gostoso. Obrigada. Tenha um ótimo dia. Você está falando sério? Isso é veneno. Não entendo. Essas princesas grávidas são tão estranhas. Gostou das nossas histórias sobre princesas grávidas? Então comenta aqui embaixo e nos diga qual fabulosa futura mamãe você mais gostou. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. E clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos novos contos de fadas aqui no Turuntron Select.